Estamos chegando a três anos de Santo Flow e nós demos um jeito para voltarmos, olha só, ao primeiro estúdio do Santo Flow. E para usar algo muito especial para você, que já vai começar a ir para o ar, eu tenho certeza que vai ser muito especial, que é o Santo Flow Retro. Nós vamos trazer os primeiros episódios do Santo Flow, nós vamos trazer cortes remodelados, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai renovar a nossa fé, que vai fortalecer a nossa caminhada. A partir desta segunda-feira, o Santo Flow Retro estará no ar, inclusive no YouTube e também no Instagram. Prepare-se, vamos fazer essa viagem ao tempo do início do Santo Flow, eu tenho certeza que vai ser muito especial. E eu quero agradecer a você, que além de assistir, propaga o nosso apostolário do Santo Flow nesses três anos. Que o Santo Flow Retro seja mais uma oportunidade de fortalecermos o nosso coração, a nossa vida, com tudo aquilo que a gente conversa nessa mesa e que tudo começou aqui, no primeiro estúdio. E a você, muito obrigado.